Eu não consigo comparar-me com os poetas reals. Eu sou uma estrela. Abandonado e entediado. Você já reparou como Brasília é sempre igual? Que barulho é esse? Esse barulho é o futuro! Eu não escolhi ser professor de inglês a vida inteira, né pai? Eu espero que você não tenha planejado ser músico a vida inteira. Quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração? Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como... Faz muito tempo que eu sonho com uma banda de verdade Nós somos o Aborto Elétrico E nos vocais e na guitarra eu, Renato Russo Russo? Nós vamos conquistar o mundo A Prime Hood está rebentando. É a segunda vez que eles estão tocando Porque você desapareceu! Minha bateria, claro uma vez! O aborto acabou! Banda pra emplacar tem que ter nome maneiro Nós vamos ser uma legião Somos os espíritos da evolução Somos o que é ser religião Nós somos o futuro da nação Geração Baca Bala Geração Baca Bala Geração Baca Bala Geração Baca Bala